Olá turma, aqui quem fala com vocês é o Gordon, é o seguinte, estou iniciando aqui mais uma parte aqui para vocês, para a última parte paramos com o Barry, vamos entrar na aldeia que a Claire estava antes, aquela aldeia, o segmento aqui da história, vamos ver o que acontece, o que aconteceu com a aldeia depois da Claire ter passado, beleza? Vamos nessa. O que está vibrando? Passa para a menininha. Barry, tem algo lá embaixo. Está lá, você não vê isso? Vamos correr no chão aqui, ó, é o tijolo. Pô, para onde, hein? Aqui para cá não vai. Ó, uma aldeia parece que está do mesmo jeito, cara, vou não pensar que ele está toda destruída, só tem alguns bloqueios aqui. Vamos conseguir. Parece que não tem jeito de passar ali no outro canto, só brigado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu vir por aqui para ver o que acontece. É, só dá, opa, apertou, mandou apertar a X. Vem na hora que eu passei, mandou apertar a X. Pode entrar. Entra aí. Vamos ver aqui, pessoal, se ele tem alguma coisa ali, ó. Deixei tijolo também. Eita, pobre. Vou passar. Nossa, tô apanhando para mexer nos comandos. Vamos ver, combine, combinar. Tem dois. Nossa, tá uma questão de sangue, velho. Combina? Combina? Uou! Cadê a combinação? O que é isso aqui? Vou passar. Que isso, pólvora de fumaça Passar Deixa ela levar mais alguma coisa Por enquanto Yes Pegamos o mapa Pessoal, eu tô tentando Pessoal, só dizer pra vocês Eu tô tentando dar uma melhoradinha aqui, pelo menos na câmera Isso aqui é uma nova câmera aqui Eu tô usando a câmera do celular agora pra ver se é melhor Pelo menos na minha parte Que eu vi os outros vídeos, parece que eu não consigo mexer direito Tô usando a câmera melhor aqui Vamos ver o que que procede Vamos evoluir devagarzinho, chega lá, cara Tô evoluindo aqui, tô tentando mudar o áudio também Ver se o áudio vai ficar melhor aí Com esse novo método aí que eu tô fazendo Vamos lá Eu quero cada dia trazer o conteúdo de primeira, velho Cara Peraí 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 Uou, mil conto Olha a carta Peraí 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 Garrafa vazia Se já combina essa garrafa vazia com a pólvora aqui pra fazer Granates E já passa pra ele lá, ó Passa pra ele E Peraí é só vazar né acho que o cara já chega desse menininho eu tô com o cara que que é trem ficou ventando esquisito o cara e aí e vai pra cá né não tô pedindo pra lá mas pra lá não vai tá bloqueado e não dá o balão aqui pra ver eu não vim daqui eu vim daqui velho sai pelo outro lado eu vim daqui velho seu burro é porque manda apertar quadrado o que manda apertar quadrado a pegar outro tijolo e vamos seguir no pessoal o cara esquerda esse tá se não usando primeira série aí para pegar experiência entendeu deve não tá muito opa não salvo aqui deve não vai tá muito bom mas estamos tentando evoluir e a minha visão está ficando ai eu não tô vendo é bem na frente eu não tô vendo Esquerda! Não! 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 Invisíveis monstros. Oh, isso vai ser divertido. Oh! Sniper! Sniper! Obrigado. Onde tem a arminha? Beleza! Estou mais perto! Ei, não! Não, não! Não, não, não! Está mais perto! Vá! 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 Deixa eu ir lá para dar uma barra do meu Mundo R gutenberg Cochos! O poder jogar, tá com muitosazzys! Euики! lernen vincentro, filha do jovem, que beleza! Tem algum dia de нагra bebe o nogal! Tem sangue demais, vamo... Tem sangue sanguinhos! Cinco sangues, cara! Pronto! Acabou o problema! Levei duas cacetadas, é ta puta! Por causa é que as duas tá cacetadas que eu levei... Opa! Alguém realmente trocou esse lugar. O que do diabo aconteceu? Descobro! 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 Vamos ver o que é isso! Descobro! 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 recuo onde ferrugem onde eu vou maluco um pouco não dá nada né não dá recuo ou essa aqui não mas ela precisa da outra quando eu tiver tira pra mim não ficar muito carnavalho muito não pode deixar na vou deixar de início nela lá só pra ver vamos ver o que tem lá em cima uma caixinha aqui que é muito importante pra gente vai bala da bichona aqui ó aqui onde a claire desligou o trem tem gente tem gente ligar não aconteceu nada muito bom agradeço ter acontecido nada eu quero saber como é que eu chego lá aqui ó vamos dar uma vasculhada aqui aqui tinha uma caixinha tá vendo achei um negocinho aqui moleque vamos subir até alguma coisa ele tá não que tem ele já peguei não conseguiu que os galão ali vazio os galão vazio aqui ó menininha aqui ó só vai minha filha sai daí e vamos ver como é que a gente vai fazer só vamos opa 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 caralho opa nossa tem mais um tô todo legging pensando que ia abrir tem que abrir tudo não é não é menininha que eu sem a mão não e aí 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 a nossa quase errei de novo o que seria isso essa rara só não passa por cara lá vamos distribuí ela cor 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 o x que corre cara eu não tô jogando direitão cara faço pedacinho grau pra vocês que que isso faz o que que isso faz olha tudo é metreador que o metreador aqui tá só a gente tem jeito de trocar depois vamos descobrir como é que chega ali cara quando a clare foi tinha um negócio de subir aqui eu esqueci de escutar do barulho aqui falei que você tinha uma escada aqui o nosso tinha mas tem um negócio de subir aqui ó eu tenho que subir aqui vamos prosseguir prosseguir no barulho mas vai mas e agora tá falando foi pra lá mas não vai o trem tá tremendo o trem tá tremendo tremendo muito cara pera pera vai sobe menininha nossa eu deixei isso o que que você tá fazendo aqui ainda vai atrás dele lá e vai morrer volta aqui cara aí ele voltou correndo e viu que o trem ia ficar feio pra ele ó vai noitado do outro lado de lado do negócio vem 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 cara vem já pega a minha treinadora aí pronto problema resolvido vamos prosseguir acho que vai ter mais não é possível matei muito esses bichos aqui nossa será que vai decorrer do jogo vai ter muito dele hein tá preguiça minha esposa deu um tchauzinho aí participou do vídeo aí pretendo trazer mais vídeo com ela aí viu só deixar aquele like maroto no vídeo nosso lá moira mas eu poderia estar aqui também vamos prosseguindo tá escuro cadê a lanterna valeu cara beleza é o seguinte pessoal é que teve um corrompeu um arquivo eu perdi um pedacinho de uns cinco minutos de uma parte que eu tenho que eu daquela da que eu tava dentro do túnel eu consigo perdi o cubar que o corrompeu cara eu tô tô bravo de marca estranho aqui difícil pra mim que a primeira vez é difícil é o seguinte eu só passei dentro vou explicar vou passei daquele dentro daquele túnel aí depois daquele tudo tem umas escadas que eu chego nessa nesse hospital aqui todos destruídos onde a claire passou também ela passou por aqui o que que tem aquele que aquele helicópio explode em frente aqui cara das granadonas sabe é nesse lugar que eu estou aqui agora então vamos prosseguir no vídeo aí tomara que não corrompa isso aqui também vamos nessa vamos prosseguir eu só subi essa escada aqui e enfrentei dois insetos aqui ó aqui tinha dois insetos tinha um bem na curvinha aqui ó na curvinha tinha um inseto que quase morri pra ele eu levei um mau susto pena que corrompeu eu levei um sustão vamos prosseguindo aqui pessoal pra ver aqui que eu vou aprontar pera só um minutinho e aí e aí e aí você vê alguma coisa aí porra nenhuma eu só eu só essa parte não gravou eu só só deu o balão aqui pra dar aquela conferida só porque agora eu vou voltar lá pra porta inicial ai que susto e aí e aí e aí e aí e aí que é e aí e aí e aí e aí e aí Porra, não estava aparecendo! Só esse trem não acerto. Caralho! Talvez seguir mais. Não é aquela vez lá. Talvez seguir mais. Dando 2, cara. Vai ser tudo aqui primeiro. Eu uso ela muito. Mas para tirar é fácil. Não tira! Não tira! Como é que tira? Ah, removeu ali. Pronto. Não! Por que? Doideira! Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Ah, removeu. A coperta quadrada remove. Ah! Beleza. Vamos prosseguir, pessoal. Perdei tempo. Aqui é onde eu conheço a Moira. Bom. Vamos pegar o tempo. A Moira é a filha dele, né, gente? Eu esqueço o nome dessa baena toda. Ele fala a mocinha lá, a menininha toda. O que que é isso aqui no chão? Aqui é só com floradeira. Aqui é só com floradeira. Aqui é a parte que eu te falei, ó, pessoal. Agora que chega naquela parte lá, ó. Agora que chega naquela parte lá, ó. A parte que a Claire tá... Que o helicóptero explodiu? Será que o helicóptero tá aqui? Ó, tem um negócio aqui, ó. Abre pra nós. Abre pra nós. Tá vermelho e tá ruim. Ficou amarelinho e tá bom. Abrindo de prima. Vamos prosseguindo aí. Quem tá lá? Quem tá lá? Vem, vem, abre a porta aqui pra mim, vem, vem, fila da pura, meu brasileiro. Tô voltando, caralho. A menina abriu a porta pra você. Opa! Vou falar nisso. Tá vendo? Eu já ia esquecendo. Tem bala da metralladora também. Passa pra ele. Passa pra ele. Tá escutando o barulho? Tá lá em cima. Vou matar ele? Não aguento esse barulho, não me perdem a minha orelha. Tá ficando perto, caralho. Tá ficando perto, caralho. Tá ficando perto, caralho. Não tô ouvindo ele. Ó. Barulho na minha orelha, moço. Me irrita, velho. Ah, vamos subindo aqui pra ver o que acontece. Aí tem a parte de baixo, velho. Tá gostando aqui de cima. Toma aqui em cima mesmo, pessoal. Desculpa. 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 Ó o helicóptero, galera. É aqui mesmo, velho. Nós estamos bem em cima. Estamos bem em cima. Ó, o que que ele faz? É boa mesmo? Bom, isso é um barulho de barulho. É bom. Caralho! O que é isso? Corre! Você está bem! Você está bem! Sim! Bem, isso deveria nos dar um monte de opções. O que aconteceu ali? Acho que aquela porta, você lembra de usar a furadeira? Então, quando eu estava com a Claire, não tinha jeito de usar a furadeira que estava fechada lá. Vamos usar ela lá agora! Acho que era aqui. Não era aqui não. Que bom que eu peguei mais bala aqui. Tem minhas balas aqui para matar aquele viado. Eu não sabia de onde eu tirava. Tive que tirar nas gosmas lá, não tirei porra nenhuma. Estou gostando, estou gostando. Meu papel. Vamos lá correndo. Vou só abrir lá, pessoal, e vou encerrar. Continuando no próximo. Mas vamos ter chegado lá primeiro. Para finalizar, pessoal. Deixa eu far? Vou no próximo. Passar. Aparece a atenção das principais armadas. Olha o próprio dinheiro! Peração! Só vCK acontece! Mas qual é o canoex? On cair! Está v backlitação! Eu e o Moira foram separados aqui. A gente também veio aqui. Um cara legal que veio aqui. Um cara legal que veio atrás. Um cara legal? Aquele de Paris, que me salvou. Eu perguntei se Moira conseguiu chegar a uma boa hora. Ela conseguiu. Vamos, vamos ver o que podemos encontrar. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir. E valeu. Fui.